Aqui é a Andressa e você está no Baú Literário e o vídeo de hoje vai ser para eu mostrar as últimas leituras que eu andei fazendo por esses meses. O último vídeo de leituras eu vou deixar aqui nos cards para vocês, se eu não me engano foi do mês de julho e agosto, então faz um tempinho. Então hoje eu vou fazer o de setembro e outubro, vou fazer o das primeiras semanas de novembro porque teve a maratona dos sete livreiros que eu também fiz vídeo, vou deixar aqui. Então eu vou falar para vocês o que eu li nessa maratona também. Em setembro teve a TBR em Cacos e eu li O Nevoeiro, que é o conto do Stephen King. Eu li esse conto porque eu estava assistindo a série, aliás não assistam porque já foi cancelada mesmo, então o conto é bem legal. Se você assistiu ao filme é bem fiel, o que muda mesmo é o final. O final do Stephen King a gente sabe que a gente não é aquele amor assim, né, mas eu gostei do conto, eu achei um conto bem legal. Quero ler o livro em que esse conto está inserido, que chama Tripulação Esqueleto, mas o livro é caro, né gente? É quatro estrelas para o nevoeiro. Também li Morte Súbita da J.K. Rowling, esse daqui foi um buddy read com o Apareano Leitor, vou deixar o canal dele aqui embaixo para vocês. E era para a gente ter lido esse daqui em setembro e outubro, mas acabou que a gente conseguiu acabar em setembro mesmo, de tão bom que esse livro é. Cinco estrelas e favoritei este livro porque, ah, que livro bom. Mas em setembro eu comecei a ler, eu também coloquei na TBR, em Cacos, Guerra dos Tronos e não rolou, né gente? Como eu já estava sabendo. Eu baixei ele em formato digital, estou acompanhando, então provavelmente já passei da página 90 e pensar que esse é o mais fino, né? Depois eu li o 11º livro de PLL, que chama Estonte Antes, eu vou deixar a capa aqui para vocês. Eu li no celular. De novo, é um livro que vai começar a enrolar um pouquinho, que vai ter uma enrolaçãozinha, mas nada demais, assim. Vai começar a ser apresentado mistérios novos para a gente. Em setembro eu recebi da editora Veros Todas as Garotas Desaparecidas, da autora Megan Miranda. E eu li em setembro mesmo, eu li isso daqui em dois dias, eu adorei, engoli o livro. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês. Se não couber mais os vídeos nos cards, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas que livrão, gente. Se você gosta de thriller psicológico, história policial, é esse. Principalmente se você gosta daquelas histórias mais bagunçadas, sabe? Onde você só vai no final juntar todas as peças e falar... Meu Deus! E essas foram as minhas leituras de setembro. Em outubro eu já ganhei esse livro maravilhoso do meu namorado, chamado Dumplin, Cresça e Apareça, Faça e Aconteça. E eu li em outubro mesmo, assim que ele me deu eu já peguei para ler, porque eu estava querendo muito ler. Gente, esse livro tem uma das orelhas mais lindinhas que eu já vi na vida. É muito fofo! Sei muito da história, eu dei quatro estrelas para a Dumplin. Eu estava louca para ler esse livro, porque a protagonista desse livro, ela é gorda. Então, eu nunca tinha lido um livro com uma protagonista gorda, fora dos padrões. Eu comecei a saga com um livro do Stephen King, que vocês provavelmente já sabem, porque ele já apareceu em vários vídeos aqui. Que é Cujo. Então, comecei em outubro esse livro e não terminei ele em outubro. Eu comecei a ler ele em outubro. Coloquei ele na tibiar da maratona Sete Livreiros. E já vou adiantar aqui que eu não li. No meio da maratona eu troquei ele com outro livro, porque... Gente, eu não sei o que acontece. Não estou na vibe desse livro aqui. Eu juro que eu vou dar uma chance. E aí que em outubro eu e meu namorado já trocamos os presentes de Natal, porque sim, a gente é um pouquinho o quê? Adiantado. Esse ano doido me fez uma surpresa e me deu o quê? Ele me deu um Kindle Paperwhite. Maravilhoso. E, gente, o que eu já li nesse negócio... Coincidentemente, um dia antes de eu ter ganhado o Kindle, eu tinha aproveitado uma promoção da Amazon, que eles deram a louca. E fizeram a assinatura do Kindle Unlimited. É de três meses por R$1,99 por mês. Então eu aproveitei. E aí um dia depois meu namorado me deu um Kindle. Então quando ele me deu, eu aproveitei as assinaturas do Kindle Unlimited que eu tinha feito. E eu li a lista de Brett. Eu vou colocar a capa aqui, porque eu já tirei ele do Kindle. Eu ouvi muito a Cissi do Dicas da Cissi falando desse livro. Vou deixar o canal dela aqui pra vocês. O que eu posso dizer? É muito fofinho. O tema dele é muito importante. Mas no final dei três estrelas, porque em vários aspectos ele me incomodou. O que eu achei a mão um pouquinho problemática, gente. Eu não sei. Eu acho que o jeito que tudo foi conduzido foi estranho. Uma mãe fazer a filha passar por tudo aquilo. Ai, não sei. Eu gostei do livro, por isso eu dei três estrelas. Mas esses pequenos incômodos ao longo do livro me fez tirar essas duas estrelas. Não sei se vocês conseguem me entender. Depois aqui no Kindle também eu li Para Cada Infinito. Do Vitor, do Geek Freak. Eu vou deixar aqui a capinha. E é um conto rapidinho. Você lê em uma hora. Que vai falar sobre dois amigos. Ou melhor, sobre o nascer de uma nova amizade. Possivelmente um novo amor. É bem fofinho, bem bonitinho. E rapidinho de ler. Depois eu li Destruidoras, que é o décimo segundo livro de PLL. E estamos caminhando para o final. Só falta quatro livros agora para eu acabar a PLL. E esse já foi bem melhorzinho. Embora eu ainda sinta aquela enrolação. Mas eu acho que essa enrolação deve ser um pouquinho daquela coisa da canseira. Sabe? De estar sempre no mesmo universo. E sempre tipo... Ah, deve ser isso. Aí lá no finalzinho você descobre. Ah, não é não. Te peguei. Pegadinha no maandro. É sempre a mesma construção em todos os livros. Deve ser isso que está me cansando. E que faz eu achar que é enrolação. Mas a história em si já está tendo um pouquinho mais de base. Como a gente já está caminhando para o final. Faltam só quatro livros para o final. A autora tem que começar a dar uns argumentos melhores. Tem que começar a dar coisa mais concreta. Então está começando a ficar mais legal. Eu comecei em outubro também. Lá no finalzinho de outubro. Azeitona também aqui no Kindle. É um livro do Bruno Miranda. E eu não consegui terminar ele em outubro. Porque já estava no finalzinho do mês mesmo. Então eu coloquei ele na Tibiardos. Da Maratona dos Sete Livreiros. E terminei ele logo no primeiro dia de maratona. E assim. Bem fraquinho. Eu acho que eu dei duas estrelas e meia. Eu acho que tinha tudo para falar de temas muito bons. Para que fala de gravidez, adolescência. De abusos. De várias coisas. Mas. O autor preferiu ficar preso em meme. Em piadinha. Arrastei um pouco a leitura. Mas. Consegui. Essa foi a primeira leitura da Maratona dos Sete Livreiros. E aí a segunda leitura que eu fiz. Foi o Príncipe Corvo. Também no Kindle. Vou deixar a capinha aqui para vocês. E gente. Me surpreendeu. Para caramba. Esse livro. Eu dei quatro estrelas para ele. E olha. Eu geralmente não leio livros hot. Mas. Esse. Uau. Eu acho que o que eu gostei tanto foi a personagem principal. Esse daqui é um livro de época. Também. Então. Já saí da minha zona de conforto duas vezes. Raramente leio livros de época. Então em um único livro. E ter duas coisas que eu não me encaixo muito. Teria tudo para eu não gostar do livro. Mas eu gostei. Porque a personagem principal é super forte. Ela super vai atrás dos direitos dela. Ela corre atrás do que ela quer. É uma personagem feminina muito forte. Então. Outro livro para a Maratona que eu li. E esse daqui eu também li rapidinho. E aí. Outro livro que eu li também na Maratona dos Sete Livreiros. Foi Outros Jeitos de Usar a Boca. Vou deixar aqui. É um livro de poesia. E aí. Essa maratona deveria ser o que? Chamada de Maratona Saindo da Minha Zona de Conforto. Quem me acompanha aqui sabe que poesia. Eu nunca gostei. Desde criança. Mas. Eu fui atrás desse livro aqui. E gente. Uau. Logo na primeira poesia. Eu já estava toda arrepiada. Uma poesia voltada para o universo feminino. Ela é dividida em partes. E ela fala sobre a infância. Sobre abuso. Sobre amor. Sobre felicidade. Sobre tristeza. Sobre quebras de relacionamento. É maravilhosa. Maravilhosa. Leiam. É rapidinho também. Saídas do Anticonforto. Lindamente. Nessa maratona. E o último livro da maratona que eu li. Que eu consegui nas últimas horinhas ali terminar. Foi Antes do Agora. Da Gleice Couto. Na verdade é um conto. Esse daqui eu gostei um pouquinho mais do que do outro. Do que o do Vitor. Porque eu acho que eu me coloquei mais no lugar. Consegui me imaginar mais na situação ali. Que bonitinho. Se você assina Kindle Unlimited. Ele tá lá também. Porque é rapidinho. E foi assim que eu fechei a minha maratona. Então eu acabei lendo uns quatro livros aí. Nessa maratona de três dias. Eu achei que foi muito bom. O saldo da minha maratona. Eu só deixei Cujo pra lá mesmo. Porque não ia rolar. Então achei melhor trocar ele por outros. E deu mais certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês andaram lendo nos últimos meses. Deixa aqui embaixo pra eu saber também. Passa nas minhas redes sociais. Se você não sabe. Eu fiz um Instagram só pro canal literário. Passa lá também pra me seguir. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo. É só deixar aqui embaixo também. E é isso. Tchau.